Eu vou usar o casco do Mestre Kami. Na verdade, eu vou hoje tentar. Vou usar a garra do Wolverine. Vem cá, eu comprei o bagulho e não ganhei a picareta, não? Será que tem que fazer missão pra ganhar? Eu acho que tem. Mentira. Nossa, tem que fazer missão. Eu não tenho nada, eu só tenho um maluco triste. Ah, então eu vou botar o Mestre Kami também. Qual uniforme você botou aí? Deixa eu ver. Mestre Kami e garra do Wolverine. Vou botar a garra do Wolverine aqui também, peraí. Só que a minha eu comprei no... No paralelo. Relaxa. Qual que é a garra que tu vai usar? Ah, quando tu dá uma hora tu vai ver. Caraca, o cara é muito desumilde. A minha é paralela, mané. Tá bom. Não, ontem eu tava falando aqui de Dragon Ball, daí eu descobri uma palavra nova. Pau. Os caras falaram pra mim que o Dragon Ball GT não é canônico. Sabe o que é isso? Não. O que é? Pô, canônico? Isso aí lembra de igreja, né? Eu falei, pô, como assim? Dragon Ball GT não foi abençoado pelo Papa? Que parada é essa? Então os caras... Não, quando não é canônico é que não é história oficial. Ah, tá. Eu tô com a garra não canônica. Pô, mas aí não oficial não seria filler na vida? O que que seria um filler, então? Acho que eu tô inventando palavras. Eles inventam palavras, mano. Eles escutam um bagulho em japonês, aí tentam traduzir pro português meio que japonesano. Caraca, mano. Vê, se o teu chat não conhece o canônico ou não canônico. Conhece, conhece, conhece. Tem otaku pra caraca aqui. Se tu for ali no camelô então comprar um Nike, é um Nike não canônico, pô. Ele não é pirata, ele é não canônico. Ah, por favor de Deus. É o filler da mãe esse cara? É, mano. É o filler da mãe. É o filler da mãe. Perfeito. Filler é um episódio que não existe no mangá, só pra encher linguiça. E o não canônico é o que, então? O não canônico é que não é de Deus, pô. É isso. Caraca, qual a diferença, mano? Tô tentando, tô falando sério. Tô tentando entender. Tô falando sério, pô. Canônico é quando não faz parte da crônica original. Filler é quando querem aumentar a história. Mas quando ele faz um canônico, ele tá aumentando... Não é a história. Não tá aumentando a história. Ele tá enchendo linguiça. O filler é a encheção de linguiça. Canônico, pelo visto, ou não canônico. O que que é a palavra certa, Monty? É não canônico? Não, tem o canônico que é, tipo, o original, né? Que é a história. É, feita pelo criador, eu acho. Isso. E o não canônico deve ser feito por alguém que não é o criador. Sei lá. É, é filha. É, eu não sei. É a encheção de linguiça. Se a gente traduzir os dois daí, encheção de linguiça. Ou seja, Supernatural, The Walking Dead, o que mais? Eu pensei logo assim, negócio de igreja, tá ligado? Porque eu acho que essa palavra é usada lá. É tipo católico. Quando Deus criou uma parada, a parada é canônica. Quando não é de Deus, é não canônico. Então é tipo isso. O cara que criou a história é tipo Deus da história. E quando não é o cara da história, não é canônico. Entendeu? É, então, canônico é feito por outro. É, tá. Então é isso, então. Entendi. Então é quando não é o mesmo... Não é o mesmo... Não é o mesmo autor. Então é isso. Vai ver minha garra não, canônico. Pô, ninguém consegue se decidir no chat aqui, meu amor. Eu não sei se vocês decidiram aí. Ninguém sabe. É que todo mundo escuta, mano. Aí quer falar os bagulhos. Tá bom, mano. É isso aí. No final de tudo é tudo desenho. É, o Goku é melhor. Os caras tão caindo no prédio principal. Tu vai cair aonde? Eu vazei. Porque eu peguei uma DMR só. Tem um cara descendo hard aqui. Tá vindo pra mim? Foi tu ele? Foi os dois. Foi ele que usou e me levou junto. Tô voltando. Tem um baú e somente tudo. Meu Deus. Tá aqui ainda o amigo dele. Uhum. Agora tô com o tiro. Ih, o tiro não passa. Tá em cima. O que? Sabia dessa? O que? Não tava passando? Não tava passando. Ué, o meu passou, eu acho. Ou não. Talvez... Talvez tenha. Ih, não passou mesmo não. É. Ah, isso passou. É, na porta tá ficando. Nossa senhora, mano. Ô, é muito Fortnite bugs, né mano? Que tal ultimamente? Que isso, velho. É que foi a garra não canônica que quebrou o jogo aí. Cadê ela? Deixa eu ver. Cadê? Meu Deus do céu. Que que é isso? Igualzinho, mano. Igualzinho. Paguei R$9,90 ali na Shopee, mano. Paguei R$1.000, mano. Ô, tá chegando aqui. Tem um cara do outro lado ali também. Mirada em linha, homem-aranha. Do outro lado. Tá só o pomo amorti. Nossa, uma bala. Meu Deus. Embaixo da gente. Ele quer pegar o cartão. Deve ter pegado já. Tá aqui o Goku. Meu Deus. Caraca, minha bala não pega, né? Melhor Goku do Brasil, mano. O cara matou de trivela. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Moleque, corre. É o canônico vindo, moleque. Olha só. Essa é a garra custo-benefício. E a minha é canônica. É, então. É por isso que é mais cara. Pô, esse Homem-Aranha tá chato pra caramba, hein? O Tom Holland lá, mano. Não morre. O cara não morre. Cuidado que ele tá na maldade. Matei, matei, matei. Ó, o cara aqui. O amigo do mano tá aqui, ó. Aqui à esquerda. Tom Holland foi embora. Vamos lá, vamos lá. Tá aqui do meu lado. Tem mais um. Do outro lado aqui, vi. Ele é amigo. Fundação, é fundação não. Ponto zero, sei lá como é o nome do cara. Esqueci. Tá ali, tomou um canônico na cara. E o outro? Tá embaixo? Mano, só tá bugada a skin dele ali pra mim. Importou. Tá. Temos um problema, vamos mentir. O NPC tá tomando dano. Seja aí bem-vindo ao Team Patriots. Cadê o cara? Ah, direita. Vejo, vejo, vejo. Direita do mapa. Eu acertei 120 de dano nele. 400, eu acho. Canônico. Ah, essa canônica é bom. Cara, deixa eu passar um desodorante em você, Monty. Você tá fedendo, né? Ah, eu vou usar o Magic Kit. Dá uma olhada aqui, Monty. Caraca, o cara foi embora, mano. A minha é mais barata, tá ligado? É. Ela faz a mesma coisa que a sua. Verdade. Vacilei, mano. Deu mole, deu mole. Engraçado o NPC não ter ficado pistola com a gente, né? É, ele ficou pistola e depois acho que desistiu. No trabalho. Porque a pistola cansa, né, cara? Uhum. Nossa, tem dois. Eu queria... Cara... Pô, tem cápsula ali, ó. Tem um negócio aqui do... Da batalha. Pega aí. Pegar um carro aqui pra gente pegar a cápsula, talvez? Aqui na frente. Eu ia usar a bolinha pra nós dois, mas vai que a gente toma uma prensa aí. Eu tô com quatro paredinhas. Tá. Paredinha? Que parede? Ah, o gelinho. Ah, o... O passa-trilho? É. Tá. O NPC morreu? Caraca, coitado, velho. Pô, acho que a história é canônica e ele sobrevive. É. Temos um desafio. Tão lá embaixo, no SCW. É, mas é nela que eu tô vindo. Quer pegar o poder? Não, pode pegar. Vou pegar aqui, então. Pô, vou levar essa tua bolinha aí, mano. Caraca, o cara roubou a bolinha. Tem uma outra cápsula lá na ponta. Será que a gente consegue pegar pra tu? Vamos lá. Caraca, longe. Vamos lá. A gente tem gasolina pra ida. Só ida. Volta, não tem, não. Vou voltar junto com o Shrewd. Olha aí, olha aí na frente. Olha aí na frente, na frente. Lagou. Nossa, mata o alien! Mata, pega o chinelo! Dá uma chinelada nele ali. É o predador, não é não? É o predador, isso. Alien perto do predador. Não, dá uma chinelada nele, velho. Ali na esquerda, tá vindo. Desci, 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 desci. Dá tiro, Mamute, dá tiro. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Boa. Boa, o outro voou. Em cima, talvez ele use o Kamehameha na gente. Não. Tá muito mal. Boa. Ah, o outro, o predador tinha nuvem aí também. Ah, vou levar a nuvem. Será que o outro tem o Kamehameha? Vamos lá. O nosso carro tá só o pó da rabiola, malandro. Eu acertei um Kamehameha nele. Tem não. Mas ele tem uma águia azul aqui, Mamute. Aham, uma águia azul, né? Tem, pô. Vai. Ué, tá no chão ali, pô. Ah. Caralho. Não, aquele não é canônico, não. Ah, caiu ali, é. Vamos pegar a lancha, vamos voltar. Tá, não caiu aqui, cara. É, tá caindo longe. É capaz de roubarem esse poder ali, Mamute. Vamos lá. É, a gente sai aqui agora, depois da próxima turbina. A gente sai na nuvem. Aí, bora. Vejo ninguém em volta. Aí, tá aí. Perfeito. Só vamos, irmão. Vamos ali ver como é aquela prova do tempo? É do... É do Dragon Ball. Portal. Bobear pra cá, hein. Bora. Tá, tem que descer aqui. Vai dar uma voada aqui, pá. Ah, mas deve fazer correndo mesmo? Eu acho que é, senão... Acho que deve pegar essa e voar pra próxima. Pra cima, direita... Não, eles normalmente botam muito próximo. Se a gente voar, é pior, eu acho. Eu acho que eu vou voar agora, cara. Vou pegar aqui e vou voar pra outra beleza. Beleza. Será? Uhum. É, acho que é melhor já. Aula! Ó, aqui embaixo, aqui embaixo. 240. São duas, são duas iguais. Parecidas. Tá de DMR, esse daí ou é Barret. Tá. Tô mais perto assim, escudo. Eu vou, hein. Vai? Só bala aí. Quebrei escudo. Tem um na esquerda e um na direita. Pulei. E vai qual deles? Tanto faz. Tá. Importaram. Ah, não. Da esquerda? Boa. Esse é o que tá com mais vida, eu acho. Acabou minhas balas de air, montão. Pega, 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 pega. Tá mal, velho. Se mexe. Caiu, caiu. Ok. Vamos de novo, velho. Podemos. Perdi o ângulo. Vejo. É, vai tentar... É isso. Eu acho que a gente chega com ele vivo. Vou pela direita aqui. Caraca, o moleque é rápido, hein, mano. É, rataria. Bala, bala em mim. Tem um mais em cima. Eu vou tirar um de cima. Matei o de baixo. Matou? É, tá caído atrás da parede. Vai tirar em mim? Vou só pegar o ângulo aqui pra ele poder sair. Tá mirado em você. Vou mandar o Kamehameha. Vai chorar. Vou, 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 vou. Quebrei escudo. Parou em cima da ponte. Morreu. Seja bem-vindo ao Team Payton. Ó, tem uma 12 automática dourada aqui. Pode pegar, pô. Vai sobrar roxa. Eu tenho roxa agora. Moleque, eu acertei um Kamehameha... Caraca. Acertei um Kamehameha no ar, mano. Eu dei 80 de dano. Boa. Não, não, não. Eu vou jogar com a automática. Eu preciso de um Kamehameha novo. Ei, rapaz. Que, como é que é a missão desse fantasma? Eu nem sei o que tem que fazer. Que fantasma, moleque? Colete a ficha. É, dessa skin é fantasma. Tem que coletar um bagulho aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Cola aqui, gruda aqui. Vai voar? Pode voar, voa, voa, voa. Será que vai dar tempo, mano? Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Ali, ali, tá vendo? Tô vendo, tô vendo. Ai, moindano. Ih, tem outra. Ih, tem que pegar um monte. São 28 no total, acho. É que nem aquela do Ômega, lembra? Isso, isso aí. Guerreiro Ômega, sei lá. Ah, é pra poder pegar 28 níveis, né? Onde a gente tava? Ali em cima à esquerda. Ah, 195. Tem um cara ali em cima. Tem um embaixo aqui também. Tem um embaixo já. Tá mirado em você. Errei tudo. Acertei algumas. Acertei lá de trás. Tomou muito. Bia. Quase com o escudo quebrado. Tem dois caras mais à frente. Tão atravessando lá, hein, mano. Bia zoada. A Bia. Mamute, tá tomando tiro de cima. Tá tranquilo, tá tranquilo. Vai dar, vai dar, vai dar. Tem um cara te ruchando. Te ruchando atrás de você. Tá. Do meu lado tem aqui, hein, cara. Posso voar pra tu, quer? Não, não, não. Eles tão te marcando. Eles tão me marcando, mas tô em cima de tu. Cadê o outro? Acerto, moleque. Pelo amor de Deus. Atrás dessa pedra aqui. Essa pedra que quebra. Quebra essa pedra. Ó, tomou 80. O outro acho que escorregou aqui embaixo. Só sei. Mamute, marcado no 19. As duas árvores. A árvore do 19 e a árvore da esquerda. A gente tá muito aberto. Ele tá de DMR. Tranquilo. Correu. A vulcânica correndo no aberto. Não sei onde tá o outro. Tá no aberto. Na esquerda, na esquerda desse daí, da vulcânica. Nossa, pegou em mim, velho. Ai, mãe! Ó, eu queria outro Kamehame, velho. Pô, mano. Tá num ângulo difícil de pegar ele ali, cara. Peraí. Tem gente aqui na nossa esquerda, hein, cara. A gente vai ter que sentar bala neles. Tem no telão e em cima da montanha. Vou atirando da montanha que tá tomando do telão. Tá. 50 de vida. Droga. Tão usando o cura aqui, ó. Tô contigo. Na vida. Tá na vida mesmo. E os caras de lá vão ter que... Tão vindo, tão vindo, tão vindo, tão vindo, tão vindo. Vou descer aqui pra atirar. Vulcânica. Ai, tomei muito. Ai, ai, ai. Cura, 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 cura. Vulcânica na... Cagada. Só um pó. Caiu, caiu, caiu. Outra correndo. Caiu. Boa. Tu quer a mini? Eu tenho. Nossa, tá naquele bug visual, velho. Em cima do... Em cima do bagulho lá, hein. Cara, eu acho que tem alguém ali no... No câmera bugado ali, mano. Deve ter. Ó, ali, ó. 105 metros não chega a granada, né? Quer voar pra safe? Calma, ainda não. É o telão, cara. A gente vai ter que tomar o telão. Telão é um problema. A gente tem que chegar um pouco mais perto pra gente conseguir chegar mais rápido lá usando uma nuvem. E tentar tomar o teto lá... Ele não vai ter a gente, não. Tá, tô descendo. Mas se tiver alguém nesse mato aqui, velho. Aí, chorou. Minhas granadas... Eu errei uma. Tem cura cura aqui. Quatro deles. Tá, já tô indo aí. O que que tá isso? É... Algue roxa aqui, hein, mamute. Tá. Me curando. Me curando. Ah, tu usou? Ah, tu tava sem cura... Ah, eu achei que tu tava já full, né? Que foi mal. Tá, a gente vai ter que tomar lá em cima, mamute. É a melhor posição. Quer mandar meter o louco? Não, dá pra gente... Num pulo a gente chega, porque nessa casa deve ter gente. Vambora. Bora, bora, bora. Fui, hein. 3, 2, 1, fui. Escada da esquerda. Caiu, caiu a nossa. É... É forte na nossa esquerda aqui atrás. Norte. Tem gente. Quebrei as duas escadas. Quarenta. Zois, zoada. Xunli, zoada. Todo mundo cagado. Tá só o pó. Quer entrar no forte? Acho que não precisa. Tem gente embaixo da gente. A gente vai dar a posição pra eles. Quebra a porta ali, ó. Quebrando. Tá por trás, tá por trás. Um em cima. Voou. Mata. Boa. Não tem água, não tem água. Pegou? Aham. Que que foi esse barulho? Cadê tu? Pera. Tô embaixo, tô embaixo. Voltei. Tá correndo Xunli, vindo pra cima. Só o pó. Caiu. Pô. Eu e você contra um. Tá embaixo da gente. Dá pra cavar aqui, leque. Ó, tá vindo aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tô atirando só por atirar. Voa, 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 voa. Ele vai subir, eu acho. Veja, o cara ali dentro. Ele caiu aqui, ó. Atrás, atrás. Vou pular em cima, hein. Tá. Ih, tchau. Acabou. É isso? É isso, paizão. É isso? É o paizão. E aí, paizão? Caraca, moleque. Ó, o cara tomou um cento e pouco na cabeça. Tomou outro. Não tinha o que fazer, não, mano. Ladies, indieta, mano. Se você é subir chat pra tricô aqui debaixo, você não é subir chat de cool cat, mano. Aí, nossa, primeira partida jogando com essa skin maluca aí que veio. Foi bom, mano? Deixa eu gravar. Foi bom. Nossa. Essa foi canônica. Pô, mano. O role foi canônico. O que foi? O que foi? Isso? Não, não. O que foi? O que foi? Obrigado.